Olá, estamos aqui em Viúna, em um condomínio cercado pela natureza, numa chácara de mil metros quadrados, pronta, completinha para o lazer seu e da sua família. Bem, esse imóvel tem uma casa principal com um dormitório, sala, tem espaço gourmet, mais um dormitório de apoio, mil metros, todo um paisagismo e piscina de alvenaria. Vamos lá conhecer. Aqui estamos na área da piscina, uma piscina com um fino acabamento de alvenaria. Essa piscina tem 5 por 10, como uma prainha, inclusive ela já tem um escorrega que também serve já como cascata. Ali onde você está vendo aquela parte, já é um espaço gourmet, né? E esse imóvel, ele está muito bem localizado aqui na cidade de Viúna. Gente, aqui estamos na casa principal, onde tem uma suíte e aqui tem o espaço da cozinha. Gente, olha o capricho e os detalhes dessa cozinha. O proprietário tomou todo cuidado para fazer uma cozinha muito bem acabada, no estilo de cozinha caipira. E lembrando vocês, tá? Que esse aqui não é o espaço gourmet, esse aqui é a cozinha da casa principal. Bem, dá para ver muito bem que a suíte é bem ampla. Ela tem cama de casal, ela tem uma beliche, armário e a parte da suíte dela, que é o banheiro, que é um banheiro grande também. Saindo aqui na parte externa desse imóvel, nós temos anexado junto da piscina, esse salão de festas, que nele também nós temos aqui, como eu havia dito, o espaço gourmet desse imóvel. É uma sala bem ampla, dá para ver que tem uma mesa muito grande aqui para reunir com a família, uma churrasqueira muito bem projetada, no local onde fica bem localizado dentro do imóvel, ainda sobrando na parte de baixo, onde você está vendo agora, um campinho de futebol. Eu já vou mostrar para vocês, mas prestem bem atenção em cada acabamento e cada detalhe desse local. Aqui nós estamos no pavimento inferior do imóvel, lembrando que esse imóvel tem mil metros, onde nós temos o campo de futebol pronto, um quarto completinho, já para lazer, onde nós encontramos aqui, nesse local, um quarto de apoio, onde que também é um cômodo bem amplo, bem acabado e com bastante toque, que o proprietário deixou assim, um fino acabamento. E desse lado nós temos a área de serviço, onde tem um banheiro e mais um quarto, onde ele não está terminado, que pode servir como bestiário. Lembrando que aqui nós temos uma lareira externa, para você poder aproveitar o seu inverno com a sua família, aqui na parte inferior do imóvel. Finalizando, meu nome é Douglas, sou consultor imobiliário aqui na cidade de Biuna, Os detalhes desse imóvel vai estar abaixo na descrição. Lembrando vocês que se inscrevam no meu canal, curtam essa página, curtam esse vídeo, compartilhem. Eu peço para vocês, prestem atenção nos 360 graus que nós vamos dar aqui para você. E lembre-se que tudo você pode naquele que te fortalece. Essa chácara pode ser sua. E lembre-se que você pode naquele que te fortalece.